Mundial do Japão, a delegação brasileira de Master vai entregar agora a chave da Cidade Olímpica para o Rio Abaixos e seus atletas. Vem aí o capitão para receber o William Tavar Thomas Domingues da Paz. William é com você! Mais um atleta olímpico, Alessandro Canilha de Barros. Cadê você, Alessandro? Das mãos do vice-prefeito Bernardo. Vem aí mais um atleta olímpico para vocês. Everton Farias. Cadê você, Everton? Vamos chamar mais um atleta olímpico para receber a medalha das mãos do prefeito Ares Scorsato. Giovani Cáceres. Cadê você, Giovani? Chiquinho entrega a próxima medalha. Vamos agora à entrega da próxima medalha ao atleta olímpico. Fernando Mori entrega pelas mãos de Van Der Leizinho, vereador. Mais um atleta vem para receber das Olimpíadas do Japão. Vem aí, Marcelo Ferreira, das mãos de Chiquinho. É o campeonato mundial de Rapti no Japão. Trazendo aqui para a cidade de Juquitiba a medalha de bronze. Prefeito Ares Scorsato entrega a próxima medalha para o Enio. Cadê você, Enio? Bernardo faz a entrega agora para mais um atleta do Rapid. Vem aí, Evrando Tasca. Cadê você? E agora o prefeito Ares Scorsato entrega mais uma chave da cidade para o atleta Jonas Pavani. Cadê você, Jonas? Vamos aí entregar mais uma medalha da medalha que se representa a chave da cidade de Juquitiba a esses atletas do Rapid. Vem aí, Jonathan Machado Fischer, que está recebendo pelo Fischer a ele. E agora o nosso capitão William. William já recebeu. Então está tudo certo. E vamos nós aí agradecendo a cada um de vocês. Mais alguma coisa, prefeito Ares Scorsato? Então, solta a nossa música para a consagração dos atletas. Cadê você, meu Joe? Junto comigo aqui. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Kennedy, nosso chefe de gabinete. Obrigado a cada um de vocês, Paulo Ramos, Departamento de Esporte. A Câmara Municipal, Chiquinho, obrigado. Vandelezinho, o nosso vice-prefeito Bernardo. E o nosso grande, grande capitão desse remo que leva a Juquitiba no mais alto pódio. Prefeito Ares Scorsato. E aí